Tomei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te boto gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou, LP, a palavra de Felipe, bebê Chama na pressão do tio Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem forro e sem medo Sem pensar no jeito De se apaixonar no calcão Vai com calma, bebê